Fala pessoal, Lucas Crispim falando novamente. Pra quem viu aí o meu primeiro vídeo, eu falava sobre a previsão aí de número de infectados no Brasil utilizando uma função exponencial que foi ajustada ao número de casos infectados aí ao longo dos dias, né? No meu primeiro vídeo que eu coloquei aqui no meu perfil do LinkedIn e coloquei em outras redes sociais, né? Bom, agora no segundo vídeo eu fui mais além, né? Fui além em qual sentido? Eu procurei um modelo um pouco mais complexo em que a gente simulou o caso aí, o número de infectados ao longo dos dias e o número de mortos ao longo dos dias, né? Nós sabemos também que vão ter pessoas que vão ser infectadas e vão ser recuperadas, mas eu não tenho, por enquanto, acesso a esses dados, então o que eu fiz primeiramente foi o seguinte, eu utilizei um modelo aí de três populações, modelo matemático de equações diferenciais ordinárias, né? Que é o modelo SIR, tá certo? Tá aqui. Em que ele te dá a variação das pessoas suscetíveis no tempo, ou seja, essas pessoas, elas vão diminuindo os suscetíveis, eles diminuem no encontro com os infectados, tá? Então, uma queda, certo? Os infectados, eles ganham no encontro com os suscetíveis, ou seja, você, no encontro com os suscetíveis, você ocorre a contaminação sim ou não, né? E o infectado, ele também perde, aqui no caso, a pessoa infectada, ela perde para o recuperado, tá? Esse menos gama aí, ou seja, é adicionado no recuperado. Então, as pessoas infectadas podem se recuperar, tá certo? Basicamente, aqui eles têm um... Aqui no Wikipédia, que eu tô usando, eles têm até um gráfico aqui para mostrar os suscetíveis aqui, né, caindo, tá certo? No caso aqui, os infectados, em verde, né, tem uma rápida subida e depois a queda, né? E os vermelhos são os recuperados, ou seja, as pessoas recuperam. Como eu não tinha esse dado dos recuperados, né, Eu substituí ele pela população de pessoas que está morrendo devido a Covid-19, porque esse é um dado conhecido, né? Então, voltando lá e... Como eu disse no outro vídeo, esse aqui é o Google Collab, tá? É uma plataforma do Google para programação em Python. Eu utilizei, basicamente, essas bibliotecas aqui, que são o NumPy, a SciPy e o Matplotlib, né? E defini aqui, para a nossa simulação, a população inicial do Brasil aí. Então, eu fiz um arredondamento para 200 milhões, né? Com o número de infectado inicial de 1 e o número de mortos inicial aqui de 0, né? E nesses vetores aqui, eu coloquei o número de dias, que está sendo observado aqui, até o 28º, até ontem, porque hoje é dia 25, então, até terça-feira, ontem, dia 24 de março. Então, 28 dias que a doença chegou ao Brasil. E o número de infectados, está aqui embaixo, até ontem, tá certo? Tínhamos um caso, dois casos, três casos, hoje, até ontem, 2.271 casos, tá certo? E o número aí de mortos, que nos últimos dias ele veio crescendo, no 1, 4, até ontem, 47 mortos, né? Bom, essas são as condições iniciais do nosso modelo. As equações do modelo que eu mostrei lá, estão escritas aqui nessa função no Python, tá certo? Inicialmente, pessoal, se você olhar lá para aquele modelo, eu precisava de algumas constantes aqui, né? No caso, o beta e o gama. O n é o tamanho da população, né? O beta e o gama eu não tinha. Eu já tinha visto em alguns artigos que eles tinham colocado esses valores, mas o que eu... O meu objetivo inicial foi ajustar o beta e o gama aos nossos dados, que nós já tínhamos aqui, né? Para poder fazer o ajuste do modelo. E como que eu fiz isso? Eu usei a função minimais do SciPy. Então, essa função, ela minimizou lá o modelo, o nosso modelo, em relação àqueles parâmetros, que são os infectados e o número de mortos, tá certo? E aí eu consegui tanto beta quanto gama, tá certo? Com o erro aí, nosso erro aí, no caso, é a soma das normas, né? Da diferença dos vetores, de 419 pessoas ao longo desses 28 dias, né? Tá? Bom, basicamente foi isso. O ajuste foi feito e teve esse erro, né? Depois, eu verifiquei aqui o seguinte, que foi verificado. Eu rodei o modelo de novo aqui agora com os parâmetros, já recebidos lá do fit, do ajuste, né? Eu rodei o modelo de novo. Agora, considerando mais um dia, ou seja, o dia de hoje, que no caso aqui é o dia 25 de março, tá? Então, eu rodei mais um dia, tá? E a gente pode observar o seguinte, olha. Hoje, a previsão dos números de infectados era de 3.364, segundo o meu modelo. Segundo o nosso modelo aqui. Só que houve aí, no caso, hoje, 25 de março, o número aí de infectados de 2.554, aqui, ó. Segundo o site do G1. Então, um erro aí de praticamente 700 pessoas, né? Isso pode ser dado aí, no caso, é o modelo ajustado, pode ser dado pelo falta aí de testes estar sendo executados em pessoas, né? Porque a recomendação é que se tenha sintomas leves, se fique em casa, né? Ontem, no caso, eu tive um total de 2.500 aqui, segundo o modelo. Enquanto, 2.500. Enquanto, é um total de 2.200, foi registrado ontem, então, uma diferença de 300, né? Aí, uma diferencinha. Temos essa diferença no modelo. Agora, o mais interessante aqui, é no caso, é as previsões para o número de mortos, né? O meu modelo, para o dia de ontem, deu uma projeção aí de quase 44 mortos. 44 mortos e deu 47 mortos ontem, tá certo? Então, um erro de 3 aí, tá? E hoje, no caso, que é mais um dia que eu simulei, lembra que eu fiz mais um dia aqui? Fiz mais um dia, dia 29 de dia. Eu tive aí, no caso, quase 59 aqui, 58.87. Sendo que houve o total de mortes de 59. Então, um erro menor do que 1 aí. Um erro aí de quase 0,2 aí, né? Era isso que eu queria falar com vocês. Mostrar para vocês esse código. Esse código eu vou disponibilizar no GitHub, para quem quiser pegar e mexer. Outra coisa interessante é o seguinte. Tem uma previsão aí, feita pela ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, que fala em 5.500 mortes em 15 dias, ou seja, no dia 5 de abril, no 40º dia da epidemia no Brasil, né? Então, vamos simular aqui, podemos simular aqui o 40º dia, o dia 40, tá? Dia 40, aí eu simulo aqui, executo. E o meu modelo, olha só, eu estou fazendo o somatório das mortes aqui, ó. E o meu modelo está dando um somatório de mortes, de 5.600 mortes, tá? Então, aí, um erro de apenas 174 pessoas mortas em 15 dias. Então, em relação ao número de mortes, o modelo está se comportando muito bem. Eu plotei também esses dados aqui, né? Fiz um plot desses dados, perceba que estamos muito no início ainda, mas se continuarmos com essa taxa de infecção, o número de infectados vai crescer muito. Lembrando, mais uma vez, que tem pessoas assintomáticas, ou seja, tem pessoas que vão ter a doença e não vão sentir. Então, vamos voltar aqui para o dia 29, só para vocês verem o gráfico novamente. Vou executar o modelo aqui de novo, né? Vou executar o gráfico para vocês verem de novo, novamente. Então, ele tem um comportamento bem similar aqui. Existe uma quebra aqui, uma tendência de diminuição. Pode se dar por vários fatores, pode ser ruído. E o nosso modelo segue firme, apontando que tem um crescimento exponencial. O número de mortes está com um comportamento bem parecido, né? Está com um comportamento bem igual. Então, pessoal, basicamente é isso. Acredito que todos temos que se esforçar para alertar sobre a COVID, sobre os períodos da COVID, e mostrar um pouquinho do meu conhecimento em termos de modelagem, de resolução de modelos numéricos, de ajustes de modelos. Então, por hoje é só, pessoal. Tchau! 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 Tchau!